Começando por Banel e a Dama, que é um filme do Senegal, inclusive é o representante indicado para o Oscar pelo Senegal, concorrendo pelo Senegal. Parece ser muito bonito, a fotografia é linda, enfim. O filme é muito bonito, na verdade. E a gente tem que destacar essa raridade. Quantos filmes do Senegal vão chegar ao nosso circuito cinematográfico? Provavelmente esse vai ser um caso único, talvez chegue algum outro e tal, mas é muito raro. Então a gente tem que aproveitar, tem que aproveitar principalmente que é um bom filme, Banel e a Dama formam um casal, eles estão apaixonados. E eles vivem numa aldeia ao norte do Senegal, uma aldeia remota, donjínqua. Mas eles tentam fazer uma casa própria, porque eles moram no povoado, mas existem algumas casas que foram cobertas pelas tempestades de areia, eles tentam escavar essas casas para construir um lar para eles. Ao mesmo tempo, eles são hostilizados pelo povoado, porque existe aí uma questão familiar. A menina era casada com uma outra pessoa, ela se torna viúva, eu não vou dizer como, porque também faz parte integrante da trama complicada que a gente tem que seguir, que é uma trama familiar, e se casa com esse garoto. Mas, ao mesmo tempo, eles sofrem um preconceito muito grande da própria comunidade. E eles são muito unidos, são muito amorosos, e então resolvem enfrentar tudo isso. É um filme muito bonito também, é um filme muito bonito, e como eu disse, é uma oportunidade da gente ver na tela retratada a realidade de um país africano, principalmente na sua parte do interior, do campo, com seus costumes, que a gente tem que se habituar a ver, e sempre tentar entender o comportamento desses personagens no contexto da própria cultura deles, para a gente não exotizar, dizer ah, não, esse não pode, no século XXI tem coisas que a gente não entende, mas a gente precisa sempre tentar, ao ir ao cinema, ao ler um romance, tentar sair um pouco da nossa pele cultural e tentar entender a cultura dos outros, os costumes dos outros, e ver como eles formam uma lógica, boa ou má, mas uma lógica interna na qual esses personagens adquirem o sentido e significado. E, como você disse, é um filme muito bonito também do ponto de vista visual. Ele é lindo, você fica chapado com as imagens, com a beleza das pessoas, com a beleza das paisagens, mesmo que às vezes sejam paisagens muito duras, castigadas pela seca, pelo vento, pelas tempestades de areia, mas ele é muito impressionante do ponto de vista cinematográfico. Muito bonito o filme. E aí E aí E aí E aí Amém.